Você vem aqui! Opa! Hoje a gente tá dando de coelhinho, né, Fá? A gente tá fazendo uma farra, né? Não é muito, acho que mais que as crianças. Mais que as crianças, a gente fica numa alegria aqui só. Porque essa história, né? Infelizmente, a gente precisa fazer o bem. O bom é que não fosse necessário essa ação, né? Que todos tivessem saúde, que todos tivessem dinheiro no bolso, que todos tivessem comida à mesa. Mas já que isso não existe, a gente tem que ir à ação. Então nós vamos à ação e vamos com alegria. Porque eles têm muito pra mostrar pra gente. Ficamos o quê? Uns 15 minutos em contato com essas crianças. E o que a gente aprende é demais, viu? Então eu só tenho que agradecer. RedeTV sempre chame a gente pra fazer essas ações pro bem. Porque a gente tá lá, né, Fê? Com certeza! E você falou tudo, Fá. Eles ensinam muito a gente, né? E nesse momento em que a gente tá emocionada, eles estão super alegres, super felizes. Esqueceram tudo o que tá acontecendo. Então esse momento é muito importante que a gente faça isso pra dar um pouco de alegria nesse momento tão difícil da vida deles. É, e é tão lindo, né? Que algumas crianças falaram assim, não, tia, me dá mais um. Mas por que você quer mais um? Eu quero dar pra minha irmã. As mães estão recebendo. Então eles lembram de outros familiares. Olha que coraçãozinho. E eles são lindos. Eles são lindos, gente. Demais. Muito obrigada, Sogra T���. Verdade. Verdade. Tchau.